Você vai comigo aonde eu for, você vai bem, se vem comigo, sei que eu adiro e teu bem, fica bem, mas fica só comigo, você vai comigo, eu for, você vai bem, se vem comigo, sei que eu adiro e teu bem, fica bem, mas fica só comigo. Quando o sol se vai a lua amarela Fica colada no céu, cheio de estrelas Se essa lua fosse brilhada Ninguém chegava na tutela Acontecei em você e aí pagava pra ela Mas hoje nunca bateu Nós juntos pareceu Na rua, na rua Nas casas, as brasas da rua Você vai comigo aonde eu for Você vai bem, se vem comigo Se vem teu amigo e teu bem Fica bem, mas fica só comigo Você vai comigo aonde eu for Você vai bem, se vem comigo Se vem teu amigo e teu bem Fica bem, mas fica só comigo Tô com uma cor Obrigado.